Salve galera, eu sou o David da banda Replace Eu vou estar aqui hoje ensinando a música perto de mim pra vocês Ela é uma música tocada no violão, mas eu vou estar fazendo na guitarra E eu vou estar mostrando um pouquinho de cada passo da música E depois no final eu toco ela inteira pra ver o resultado final, tá bom? Primeiro a gente vai com a introdução Eu vou tocar um pedaço da introdução e depois explico mais ou menos o que eu faço na introdução Bom, essa é a introdução da música Os acordes iniciais são Si menor Com sétima Lá Sol E Ré Com baixo e Fá sustenido Primeiramente ela é uma música que eu não uso palheta Ela é tocada em modo dirigido e batida Ela é uma música percussiva Então o que acontece? Ao mesmo tempo que eu faço os acordes Eu bato na guitarra ou no violão Então eu bati Todas eu dou uma batida como se estivesse marcando o tempo da música, beleza? Então vamos lá No básico seria assim Si Lá Sol E Ré com baixo e Fá sustenido Adicionando a batida Eu coloco alguns leques na mão esquerda Mas no entanto, esquece isso Si baseia na mão direita Beleza? Essa é a introdução da música A música praticamente a batida na mão direita vai do começo ao fim Então fique isso na mente Começou com a batida vai terminar com a batida, beleza? Os acordes na hora que entra a voz serão os mesmos Não vai ter erro Nanananananana Vocês repararam que a parte que cantou foi a mesma coisa da introdução Então a introdução em primeira parte não muda Agora a gente vai para a pequena estrofe Que é a preparação para o refrão Seria assim Foi escrito para vocês Palavras num tão tão sincero É tudo que eu mais quero Nanananananana Nanananana Nanananana Certo? Só vai ter uma leve mudança de acordes Onde vou explicar para vocês direitinho o que muda A batida continua a mesma Certo? Os acordes são Mi menor Ré com baixo em Fá sustenido E Sol E volta para o Ré em baixo em Fá sustenido Mi de novo Ré com baixo em Fá sustenido Sol E para facilitar vocês Sol menor Beleza? Então ficaria assim adicionando a batida Certo? Lembrando que os líquidos da mão esquerda eu que adiciono Então guarde os acordes Mi menor Ré com baixo em Fá sustenido E Sol Sol menor depois Agora a gente vai para o refrão Ré Ré com baixo em Dó sustenido Si menor com Fá sustenido Si menor com sétima Lá maior Lá com nono Lá maior Sol Ré com baixo em Fá sustenido E Mi menor Tem umas caídas Depois vai para o Lá maior Essas caídas vocês não precisam fazer Segura no Mi menor E depois a passagem é para o Lá Então seria O nosso toque sempre vem para me dizer Me lembrar das coisas boas no fim Que a saudade não mata nunca Só me deixa mais Com a batida O nosso toque sempre vem para me dizer Me lembrar das coisas boas no fim Que a saudade não mata nunca Só me deixa mais Esses são os acordes do refrão e o jeito que é tocado com o refrão Depois vai ter a introdução de novo Repete tudo a introdução, mesmo os acordes Aí vai ter uma leve caída para o Mi, que é um dedilhado Só isso Aí você vai fazer ele rápido Certo? Então Dedilhando Rápido Beleza? E volta a música normal Então vocês vão repetir os acordes de novo com pequenas pausas Essas pausas É de acordo com a batida eletrônica que tem na música Deixa isso um pouco de lado E fixa só nos acordes Beleza? Então o que vai acontecer? Vocês repetem tudo Como é a primeira parte normal Vai ter uma repetição Não vai mudar nada Só essas pausas que vocês ouvindo Vocês vão identificar E depois vai cair para o refrão de novo Esse refrão é diferente porque Vai para o fim da música E tem uma leve passagem para o Mi menor Então eu vou tocar o refrão Já finalizando a música O nosso toque sempre vem para me dizer Me lembrar das coisas boas do fim Que a saudade não mata nunca Só me deixa mais Aqui ó Esse é o fim da música Então o que acontece aqui? Ele é um Mi menor Só que eu uso Um acorde diferente Que seria no caso um diminuto menor Então Um Mi menor diminuto O que acontece aqui? Mantém o dedo 2 aqui como se fosse no Mi com 7 Só põe o dedo 4 Na corda Ré na quarta casa Então vocês vão marcar com o baixo Junto com a batida Certo? De novo devagar Certo? Então é o baixo que faz mais ou menos a diferença Então vamos lá Rápido Essa é a base praticamente da música Então é só guardar os acordes que eu passei para vocês Vocês podem tocar só no dedilhado sem a batida Então ó Esse é o segredo da batida ó Marca o baixo com o dedão E usa os dedos de baixo só para bater Fiquem com Deus E é isso aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!